Vicinal Beer Serve Fest, agora com uma mega novidade, suco frutos mais sabor, são mais de 10 sabores para você, natural e sem conservante, e aqui também no Vicinal Beer você encontra tudo para o seu churrasco, carvão, bebidas, gelo, vem para cá, Vicinal Beer Serve Fest, Estrada Vicinal João Parise, Salão 2, 1964, no Brejo Alegre, e a partir das 17 horas tem aquele espetinho e aquela gelada, vem para cá, Vicinal Beer Serve Fest.